Olá pessoal, você está no canal Pomar Divino, meu nome é Ademir Capuano, hoje eu irei mostrar para vocês mais uma dica a respeito do melão plantado em vaso. Colegas, eu havia colocado essa proteção, que é um saquinho de TNT, em cada melão, tanto nesse quanto nesse, você que assistiu o vídeo anterior, aqui também tinha um melão, juntamente com esse que está verde aqui, eu percebi que quando colocar a proteção de TNT ou de papel, aconteceu um fenômeno, qual é esse fenômeno? O madurecimento do fruto, eu estimulei madurecer o fruto rapidamente, que foi o que aconteceu e eu só percebi isso quando eu retirei o que estava aqui, eu irei mostrar para vocês como ele está no momento. Olha aí pessoal, dá uma olhada para isso. O melão já está maduro, maduríssimo, e o melhor de tudo, eu tenho certeza que ele também está doce, doce, doce no mel, meu Deus, esse aqui é o anterior, que eu tinha mostrado para vocês na planta, que eu já havia arrancado. Gente, olha só o tamanho do fruto, menor que minha mão, e está super maduro, doce, doce o mel, nem na feira eu consegui encontrar um melão tão doce que nem esse aqui, de verdade. Eu não irei degustar mostrando para vocês, senão eu vou fazer vontade, mas eu agradeço a todos aí que assistiram o vídeo, se puder, curte, compartilhe, e não esqueça, assista o vídeo anterior, que vai ajudar você a entender melhor um pouco do cultivo do melão, ok? Muito obrigado, até mais!